o manejo com a criação de ovelhas tenho certeza que você vai gostar primeira coisa a ser feito palma forrageira e cilagem no coxo o manejo depois de buscar é a contagem aqui no corredor das ovelhas porque tem que ser feita a contagem por ser um rebanho grande e também uma área muito extensa de mato sempre fica ovelhas para trás e aí pode ter acontecido alguma coisa tipo intoxicação alimentar esse animal tem saído né e aí é durante a noite também os predadores pode estar atacando exemplo cachorro né que a gente temos pastores mas pastores fica no chiqueiro com as ovelhas à noite a contagem é feita todos os dias depois da contagem né se tiver tudo certinho a gente vai fazer a separação eu vou colocar os animais tudo do lado de lá a gente vai fazer a separação de dor e santa e nes para fazer é o cruzamento aí é uma boa genética agora você observar como é feito esse manejo tem hora assim pensa que é fácil né mas demorou um diazinho para aprender a criação é muito inteligente né conforme os dias vão passando vão pegando a prática sempre tem uma outra que quer passar por outro lado mas no chamar que você consegue separar em grande maioria quando fica um ou duas para trás né da raça é só vim com outra pessoa e tocar que as em tudo mas você percebe que é é bem fácil depois que você a gente vai fazer os tumos animais né você consegue fazer sozinho aqui nesse momento o manejo de separação está pronto esse lado de cá sempre fica as mestiças santa e nes e as d'orpe e as d'orpe e a senhora que tem bem menos né a gente só pega mais caracterizada e dói de cá tem as santa e nes e as mesti santa e nes né claramente é bem mais ó fora a soltura dos carneiros aqui tem quatro carneiros só três estão sendo solto né por causa porque eu digo por causa das carreiras aqui é um carneiro muito bom mas o carneiro muito peludo e santa e nes então ele tá sendo descartado onde ele vai ser vendido então só é os dois santa e nes do lado de lá e do lado de cá somente o d'orpe e esse outro aqui ele fica guardadinho aqui dentro e soltou no primeiro carneiro e agora vou buscar o segundo e é e é um caramba e que d'orpezinho é só sair para fora aqui já o lugar dele só vou tirar o santa e nes aqui agora o outro já botei aqui dentro e isso aqui é danado ó e se a nigeira aqui pronto agora já vamos passar noite todinha e aí e de um lado